Amor, confesso, não tira a minha dor Te peço simplesmente o favor Quero conhecer todos os lugares desse mundo Mas sem você eu não vou Amor, confesso, não tira a minha dor Te peço simplesmente o favor Quero conhecer todos os lugares desse mundo Mas sem você eu não vou Então se prepara que hoje eu vou te buscar Pra dar um rolé de lancha pro mar na beira do mar Vou mandar um mordomo de rameiro pra te buscar Na casa em alto mar eu sei que tu vai adorar Hoje quem veste em a bebida em alto mar Um som pancadão e a gente a luz do lua Se descendo até o chão fazendo o pai dele lá Mexe com meu coração só do jeito que rebolar Gata se envolve, que mexe, mexe Pra mim o clima tá forte Então me enlouquece, vamos até o fim Até o fim, então vamos lá Por mim e contigo vou a qualquer lugar Mas eu só tenho uma coisa pra te falar Amor, confesso, não tira a minha dor Te peço simplesmente o favor Quero conhecer todos os lugares desse mundo Mas sem você eu não vou Amor, confesso, não tira a minha dor Te peço simplesmente o favor Quero conhecer todos os lugares desse mundo Mas sem você eu não vou Só lançamento, né? Exclusividade é aqui, ó Fã aqui da quebrada Pesado, 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 pesado Pesado, 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 pes Só coisa nessa porra Só coisa nessa porra